Filha, hoje quem manda aqui é você! Sim, e eu estou ficando muito estressadinho porque o maninho tá atrasado! Ele vai estragar todo o nosso plano! Peraí, o que que o senhor... Ah! 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 Você quebrou o porteiro! Oi, papai! Oi, maninha! Chegue! Fala, filho! Ah! Olha só, você não pode simplesmente pegar o carro do escorrer e sair batendo em todo mundo, né, filha? Não pode, não pode, papai! Papai, você sabe o que a gente vai fazer nessa casa aqui hoje? É, papai! A gente vai ter que fazer uma investigação para invadir aquela casa e conseguir pegar nossas encomendas! Sim, papai! Por isso que eu vim de carro de correio! Caramba, a gente vai ter que fazer entregas de correios! Caraca, eu tava assistindo um vídeo do meu ídolo, o Scorpion Gamer, e ele fez um vídeo em que ele virou Franklin trabalhando pros correios por um dia no GTA V! Ah, papai! Papai, isso! Olha, entra aí, maninha, pra gente descer até a casa, porque eu tenho um problemão pro papai resolver! Ai, meu Deus! Entra, maninha! Isso, é um problema, papai, que você vai ter que dar conta, porque nós somos crianças! Olha aí, papai, o problema ali! Olha aí o problema, papai! Meu Deus, eu não acredito! É o Peri-Wise! Isso, papai, por isso que eu te trouxe! Vocês querem que eu derrote ele? Sim, papai! Mas, crianças, ele é tipo o ser mais perigoso do Oeste! Papai, você é o melhor super-herói que existe na cidade, papai! Vai lá! Ah, a gente vai ter que tentar dar um jeito de derrotar aquele bandido! Você é nada mais, nada menos que o Homem-Aranha! Força, cara! Força! Fala de novo, filho! Fala de novo! Quem que eu sou? Quem que eu sou? Você é o Homem-Aranha! Eu sou o quê, filho? O quê? Vai, maninha! Vai, fala, maninha! Fala! Você é o Homem-Aranha! O Homem-Aranha! É o Homem-Aranha! Peri-Wise! Peri-Wise! Toma, seu bandido! Toma! Bandido, papai! Agora tem o chefe, o Hulk! Hã? É o Hulk, tá ali, ó! Ele tá perigando! Pode, papai! Vai lá, papai! Tudo essa cena de novo! Não, mas o Hulk, ele não é do mal! O Hulk é do bem! Ele é meu amigo! Papai, se ele tava aqui com o Pennywise, eu ia dizer que ele não é do bem! Peraí! O que será que aconteceu com o Pennywise? Já era pra ele ter trago os meus donuts! Hã? Donut? É aquela rosquinha que a galera come nos Estados Unidos? Parece que sim! Eu adoro, papai! Papai, papai, papai! Papai, papai, papai! Papai, papai! Papai! Se esconde, se esconde! Se esconde! Chegou um guarda! Chegou um guarda! Papai, chegou um guarda! Chegou um guarda! Ele deve dar uma multa no Hulk, filho! Papai, olha que imperativo esse vídeo! O Hulk tá aqui perto de mim! Me ajudem! Filho! Ah! Peraí! Tem algo de muito estranho nessa grama! Hulk está com raiva! Acho que vou esmagar a grama! Você não vai esmagar a grama! Seu bandido! Isso, papai! Agora nós podemos entrar dentro da casa! Mas tem o guarda! Se esconde no mato, criançada! Se esconde no mato! Vai dar um, filha! Aqui, papai! Não vai dar não! Ele tá indo pra lá! Eu tô com medo porque talvez seja essa música que tenha dado copyright! Música é lixo! Papo reto! Papo reto! Papo reto! Papo reto! Papo reto! Eu vou falar pra não ter espaço de música, papai! Não pode falar! Eu não vou dividir a receita do meu dinheiro com nenhum criador de conteúdo! Agora, cadê você, filho? Você sumiu! Tá! Vamos entrar lá dentro! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Vamos entrar! Filha, vai na frente, filha! Você que manda hoje! Fala mais tarde aí! Vai lá, maninha! Vai lá, maninha! Pela encomenda, eu vou pegar também aqui, eu acho! Vai, vai, vai! Entramos! Ah, onde? Aonde que tá? Aqui, papai! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Tá, tá indo, tá indo, tá indo! Chegamos! Papai, papai, papai! Meu Deus, olha ali, é o doende verde! E agora, como que a gente vai pegar? É aquela maleta ali, ó! Aquela maleta aqui, ó! Aqui, ó! Aquela ali, mas a gente tem que agarrar a boca do doende! Hã? Sim, eu vou me arrumar! Alguém tá gritando aqui, papai! Quem é que tá gritando? Papai, você é o Homem-Aranha! Acaba com a doende, papai! Filho, tem criançazinha puro, filho! Sim, papai! Quem que eu sou? Fala pra mim! É o Homem-Aranha! Eu sou o Homem-Aranha! Toma, dente verde! Toma, dente verde! Yeah! Sai do meu pai, beijoso! Toma, bandido! Toma, seu bandido! Pronto! Agora eu vou pegar também, deixa eu pegar a paleta aqui! Aqui, aqui, aqui! Ah! 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 Filho, eu tô sentindo! Filho doende verde! Oh! Eu tô sentindo um poder! Não, papai! Ah! Cuidado o meu meio! Ah! Não, 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 não! Tudo bem, papai? O que é isso? Ah! Eu virei o Homem-Aranha do mal! Ah! Ah! Eu vou te matar a criancinha! Não, papai! Que ele, beleza! Toma! Relaxa, foi tudo uma trollagem! Pronto, agora que eu peguei a maleta! Fala um de cada vez, criançada! Eu não consigo entender, eu não sou adivinha e nem tenho quatro orelhas! Fala! Desculpa, só! Fala, maninha, fala! Ah, que você tá fazendo muita trollagem, você tá ficando muito perto do maninho! Não aguento mais isso, hein? Hum! Tá! E aí? Mulheres, papai! Mulheres! Não gostam das brincadeiras dos garotos! Vamos lá desse lugar! Vamos lá desse lugar! Ah! Ah! Saímos! Perfeito! Chegamos aqui! Hulk! Hulk! Papai! Acaba com eles! Acaba com eles! Filho! Eu já tô o vídeo inteiro derrotando pessoas e inimigos! Peraí! 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 Eu vou tirar o que tem dentro dessa mala aqui, quer ver? Tira o presente dela! Tirei o presente! Toma o presente da mulher do papai! Pronto! Agora nós vamos fazer a entrega, papai! Vem cá, moto! Eu não acredito, filho! Você vai dar uma bazuca pra minha namorada e você tacou fogo na Amazônia? Não! Corre! O Scorpion vai odiar isso! Vamos fazer uma corrida de moto agora, papai! Corrida de moto, filho! Como é que a gente vai fazer essa super corrida? E aí? Me conta! Até a praia, papai! Você corre o carro! Vambora, então! Vamos voar! Para! Eu vou vencer, filho! Nunca! Vou pra praia! Nossa, maminha! Ele voou! Ele tá indo voar! Vem, 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 vem! Vamos voar também! Chegamos, crianças! Papai! É, papai! Agora só falta aquela formosa e linda da sua namorada aparecer! Eu vou ter que ligar pra ela! Mas olha só, eu não sei se é uma boa ideia a gente dar uma bazuca pra ela! Claro que é! Uma bazuca é a melhor coisa do mundo, ó! Ai, meu Deus! Ai, eu vou ter que respirar fundo! Respira, pai! Vai! Filho! A minha namorada disse que tá ali na frente esperando a gente! Vamos ver! Ela vai adorar o presente, maninha! Entrega pra mim aqui! Deixa eu pegar o presente, peraí! Pega aí! Pronto! Pegou? Pegou, papai? Peguei! Peraí! Olha ela lá, papai! Cadê ela? Cadê ela? Ah, ela virando ali, ó! Pega! Não! Não! Papai, que deu mal! Peraí, papai, peraí! Jennifer, apareça! Pronto aí, papai! Jennifer aí, ó! Ah, obrigado! Eu vou ter que recitar a Jennifer! Pronto! Papai, ela é igual aranha! Ela tem vários clones! Agora tem dois! Jennifer! Jennifer, na verdade, é o seguinte, Jennifer! Eu amo você! E o meu filho mandou te dar isso aqui de presente! Corre!